Música 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 True Crime Nova York City Esse jogo é bem legal mesmo pessoal Esse jogo é do Playstation 2 Mas agora tem para PC Esse jogo já é meio antiguinho Mas tem muita gente que curte esse jogo E o bom que hoje também vou estar trazendo A tradução para ele pessoal Não vai ser tradução completa Mas vai traduzir muitas coisas Que vocês vão ter melhor o jogo As legendas, vai estar tudo português Para fazer isso Eu vou baixar o arquivo torrent na descrição Terminando o download Desse arquivo torrent Vocês vão iniciar seu torrent A hora que ele terminar o download do torrent Vai criar uma pasta dessa Vocês vão abrir pessoal E vocês vão vir no Setup aqui E vou executar ele Sempre como administrador Aqui pessoal Abra essa aba Esse botão next Olha pessoal Vai aparecer esse daqui Para mim pessoal Porque eu já tenho Instalado esse jogo Mas para vocês Vai aparecer para você Procedir Escolher o diretório E instalar Super fácil Só você avançar de tudo Escolher o diretório do jogo E pronto Terminou a instalação Vocês vão concluir A instalação Pessoal Vou criar um ícone Desenho no desktop Ou se não criar Vou desenvolver Em meu computador Vim em Windows C E procurar E procurar sua pasta pessoal No meu caso Tem games instalados E está em E está em Hum Cadê Hum Acho que está nessa Aqui vai estar uma pasta chamada Asperimidia.inc Abre ela Abre essa segunda pasta Pronto Vai estar Os arquivos do jogo Tudo aqui Quando eu perceber Em meu computador De novo E... Ah não Minimiza Vem na pasta do jogo Nós baixou Vem no crack Copia Esse arquivo aqui Pessoal Ctrl C Botou direito Copiar Vem na pasta do jogo Raiz E cola tudo Substitulindo os arquivos Pronto Pode fechar E vem na pasta do jogo De novo Para nós Traduzir o jogo A tradução Vai estar aqui Preciso botar o botão Direito nela Extrair aqui Pessoal Extrair Para Extrair aqui Tanto faz Vai criar Esta pasta aqui Tradução Climic N YC Abre Informação de tradução Você pode clicar aí E pode vir aqui Nesta pasta End E copiar todos Esses arquivos Dão Ctrl A Dão o botão direito E copia Pronto Feito isso Vamos no diretório De jogo de novo Vem Enducê Programação de tradução Para vocês E procura essa pasta No caso tem games instalados Aspeed Media NNC Plano e crime Vem em data Procura Linguas Lang Aqui ó Pasta lang E vem em End E cola tudo Substitua os arquivos E continue Pronto Agora você pode voltar E vir se ataram pro desktop Se não criou E parar de trabalho Enviando Vai criar o icon aqui Vocês dão o botão direito Propriedades Compatibilidade Marca o campo Para executar esse produto Como administrador Aqui dá um ok E pode executar o seu jogo Que vai estar funcionando normalmente No seu pc Traduzido Crackeado Pode jogar e se divertir Valeu até a próxima Não se esqueça do like no vídeo Tchau tchau Até o próximo vídeo